Eu me impressiono muito com como a gente consegue inverter as situações e todos nós tínhamos a certeza que eles iam colocar na conta do governo federal o que está acontecendo hoje com a economia no nosso país. As decisões foram sim tomadas pelos governadores e esta responsabilidade é 100% deles. O presidente durante muitas vezes, sempre da sua forma polêmica de falar, se posicionou com a preocupação com a economia. Nós tivemos o ministro Paulo Guedes, aliás, que é um dos melhores ministros desse país, se colocando também com uma grande preocupação em relação à economia. O governo federal tomou todas as posturas cabíveis para eles, para poder ajudar os governadores, para poder ajudar a população menos favorecida e foram os únicos que realmente tiveram atitudes efetivas pensando na população. Você tocou no assunto do nosso governador aqui, João Dória, a qual todos os dias nós tínhamos que vê-lo na televisão fazendo aquela conversa onde ele falava ciência, ciência, ciência e a ciência não se aplicava, porque nós percebemos que ninguém conhece essa doença direito. Então foram sim tomadas atitudes precipitadas, foi gasto o dinheiro público, que é do suor do trabalhador brasileiro que recolhe os seus impostos, para criarem hospitais de campanha que não foram utilizados. Nós sabemos que nesse momento que está aí perto de uma eleição, onde nós não temos teto de gasto e não há necessário licitações públicas, foi feito o que eles queriam com o nosso dinheiro, aliás, como tiveram feito muitos deles nos últimos anos, e compras com valores extremamente exagerados, totalmente desproporcionais à necessidade. E agora, nesse momento, vão tentar colocar na conta do presidente da República. Não estou aqui para defender o presidente da República em tudo que ele faz. Eu tenho crítica, sim, em relação a algumas coisas do presidente da República, mas eu acho que, de forma geral, o conteúdo do presidente é muito a favor da nação brasileira. Vejam pela própria, aquela reunião de ministros que foi vazada. Eles sempre se colocando a favor da população brasileira em todos os ministros. E, na minha opinião, nós nunca tivemos um presidente da República com uma postura pensando na população brasileira, como nós temos hoje no Brasil. E não serão os senhores que vão reverter tudo isso, colocando a culpa nele de coisas que não pertencem a ele.